Música Dia do Consumo Consciente tem atividades para estimular a preservação ambiental. Presidenta Dilma viaja para a África do Sul neste domingo e participa da quinta cúpula do Fórum de Diálogo Índia Brasil e África do Sul. O horário de verão começa a meia-noite de hoje. Os relógios devem ser adiantados em uma hora. E você vai ver também. Pesquisa do IPEA mostra que 87 milhões de pessoas vivem nas regiões metropolitanas do país. As principais cidades são regiões metropolitanas e elas têm um caráter que não é exclusivamente nacional, mas é internacional. 15 embaixadas do continente africano participam de mostra em comemoração ao Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Hoje é dia do consumo consciente. E a ideia do governo é incentivar o consumidor a fazer o descarte correto de eletrônicos. Uma oportunidade de preparar o brasileiro para o processo de logística reversa, que deve funcionar a partir do ano que vem. Na casa do Ayrton é assim. Eletrônico velho vai para o lixo. Ele sabe que é errado, mas argumenta que não tem outra alternativa. Depois de um bom tempo que eles ficam lá aguardando, a gente acaba colocando para a coleta normal de lixo. A gente não tem um serviço que se destina ao acolhimento desses materiais e a gente acaba fazendo isso porque não sabe o que fazer, na verdade. Não vai para o lixo? Vai para o lixo. Você como cidadão, você sente falta do que para mudar essa realidade? Eu sinto falta de um serviço adequado, um serviço voltado para o recolhimento específico desses aparelhos. Baterias de celular, por exemplo, elas são altamente nocivas à saúde, né? Então nós precisamos de um lugar, de um recolhimento adequado para isso aí. Neste sábado, dia do consumidor consciente, foram montados pontos de coleta de eletrônicos e eletrodomésticos em estações do metrô de Brasília e de outras três capitais, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Monitor de computador, ferro de passar roupa, celular, disquete. A expectativa é recolher pelo menos 50 toneladas de lixo eletrônico. O material vai passar por uma triagem e o que puder ser reaproveitado vai direto para a reciclagem. A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção da população sobre a importância do descarte consciente. É uma sensibilização inicial dos consumidores, dos cidadãos, para que eles façam o descarte correto do eletroeletrônico. A gente tem diversos equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos que ficam encostados em casa. São cerca de 30%, 30 a 39% da população tem eletroeletrônicos guardados em casa. E o brasileiro tem um ótimo hábito de passar adiante aquilo que não precisa mais. Então é uma forma também de dar uma maior vida útil aos produtos. Mas se ele não tiver mais conserto, não tiver mais como reaproveitar, é importante que o descarte correto aconteça. E é isso que a gente está tentando mostrar que é possível aqui hoje. Uma oportunidade de preparar o consumidor para o processo de logística reversa, que o governo quer ver funcionando a partir do ano que vem. No caso específico de eletroeletrônicos, que é apenas uma das cadeias que está sendo agora estudada e definida pela Política Nacional de Resíduos, nós estamos agora fazendo a cadeia de óleos lubrificantes, eletroeletrônicos, de lâmpadas de vapor de sódio, de embalagem geral e descarte de medicamentos. Então essas cinco cadeias vão ter a sua logística reversa definida. E vai ser bem nos modos que está sendo feito aqui. Com alguns pontos de entrega voluntária, de alguns órgãos e alguns locais, para o cidadão devolver o seu resíduo, o seu produto pós-consumo ou eventualmente embalagem. E aí depois de devolvido, aí vai para uma empresa de beneficiamento, para reciclar o que for possível reciclar e manda para o aterro que é rejeito. Então aqui é exatamente para começar a acostumar o cidadão com essa prática de devolver o que tem potencial para ser reciclado e reutilizado. Às vezes a gente tem, mas não sabe onde colocar. E assim, com essa iniciativa, deixa a gente um pouquinho saber onde recorrer, né? Quando a gente tem algo que não faz mais sentido a gente ficar aguardando, né? E jogar também no meio ambiente também não é legal. O brasileiro precisa saber como reciclar o lixo dele, como armazenar de uma forma que não vem agredir o meio ambiente. Os pontos de coleta ficam nas estações de metrô até o dia 26 de outubro. Para outras informações, basta acessar o site que está no seu vídeo. E amanhã é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. E de olho na segurança alimentar e nutricional, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome preparou com a participação da sociedade um plano de segurança alimentar para os próximos quatro anos. O modelo brasileiro de segurança alimentar já está sendo adotado em outros países. O Brasil está a combater a fome de forma efetiva, de forma eficaz. E isso encoraja particularmente a liderança internacional, no sentido de replicar a experiência brasileira nos contextos onde ela é mais necessária, particularmente, como já referi, em África e no Sul da Ásia. Mas a maior preocupação não é só dar acesso à alimentação, e sim garantir o preço desses alimentos. Nós precisamos desenvolver, e já estamos nesse trabalho, uma política nacional de abastecimento alimentar. Fazer o trajeto do alimento, da produção ao consumo, diminuir. Desconcentrar essa produção, que hoje ela é concentrada na região Sul, Sudeste. Desenvolver a produção local e criar canais de comercialização direta. Seja por meio de centrais de abastecimento, as SEASAS, por exemplo, que devem ser fortalecidas, e a trabalharem em rede, junto com, por exemplo, mercados do produtor, varejões, sacolões e próprias feiras, que diminuem esse trajeto. O aumento no custo dos alimentos é apontado como o maior responsável pela insegurança alimentar em todo o mundo. Nessa questão, o Brasil também avança com a construção de restaurantes comunitários, como este. Sem esses restaurantes, Dona Júnia não teria uma refeição balanceada, nutricionalmente correta e a um preço simbólico. Economiza tanto em casa, e a comida é gostosa, né? Tem saladinha, tem fruta, e é saudável para as crianças, né? A população que vem a um restaurante comunitário, ela está tendo acesso a uma alimentação realmente balanceada, que em casa, muitas vezes, não teriam condições de repetir este prato devido ao custo. Começa a zero hora deste domingo, horário de verão, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e agora também na Bahia. Os relógios devem ser adiantados em uma hora. O horário de verão só termina no dia 26 de fevereiro do ano que vem. Adotando-se o horário de verão, há uma redução, uma expectativa de redução da ordem de 4,5% a 5% nesse consumo nesse horário. Esse é o grande ganho que a gente tem com relação à adoção do horário de verão. O segundo aspecto é com redução ao consumo efetivo de energia elétrica. Também há uma expectativa da ordem de 0,5% de redução no consumo total de energia elétrica nesse período. E com o início do horário de verão, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, orienta os passageiros a entrarem em contato com as companhias aéreas para a confirmação dos voos e assim evitar problemas. 87 milhões de pessoas vivem nas regiões metropolitanas do país. A conclusão é de um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as regiões metropolitanas se formam pela intensificação do processo de urbanização e o desenvolvimento de um núcleo urbano em que os municípios vizinhos com ele se articulam e se integram. O comunicado divulgado hoje pelo IPEA aponta que no país existem 37 regiões metropolitanas, que envolvem 482 municípios, onde vivem 87 milhões de pessoas, quase a metade, pouco mais de 40% da população brasileira. O que define uma região metropolitana são os interesses comuns, diante de problemas e soluções que precisam resolver em conjunto, mais a criação de um fundo para atender seus municípios. Para o diretor adjunto de estudos regionais urbanos e ambientais do IPEA, a boa gestão de uma região metropolitana começa pelo diálogo interno. A gente não consegue gerir só no âmbito municipal. São problemas que extrapolam os limites municipais. Para isso a gente precisaria ter uma gestão integrada de processos que são metropolitanos. Não tem jeito de não ser assim. As constituições estaduais têm como principais critérios para a delimitação de uma região metropolitana os indicadores demográficos, a necessidade de organização, planejamento e execução das funções públicas de interesse comum, além das atividades econômicas regionais e seu grau de integração. Para este técnico de planejamento do IPEA, é preciso definir uma legislação federal que regulamente as regiões metropolitanas do país. Hoje nós temos sim uma necessidade, uma definição de um entendimento nacional do que são regiões metropolitanas, visto que elas cumprem um papel forte no dinamismo desse desenvolvimento. As principais cidades são regiões metropolitanas e elas têm um caráter que não é exclusivamente nacional, mas é internacional. São lá onde estão os principais portos, a dinâmica econômica, etc. Então, reconhecimento nacional, ele é necessário. O Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, fez hoje na região serrana do Rio de Janeiro, simulados de preparação para desastres em Nova Friburgo e Petrópolis. O evento faz parte da programação da Semana Nacional de Redução de Desastres e conta com apoio logístico e técnico das coordenadorias estaduais e municipais da Defesa Civil do Rio de Janeiro. Veja a seguir, Presidenta Dilma viaja para a África do Sul neste domingo e participa da quinta cúpula do Fórum de Diálogo Índia-Brasil e África do Sul e começa na próxima semana a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós precisamos que a nossa juventude se motive para ser um cientista, para ser um profissional, um pesquisador, para ajudar a sociedade a resolver os seus problemas. O Ministério do Esporte está com inscrições abertas para receber propostas de eventos educacionais. O edital de chamada pública está disponível na página do Ministério na internet. A presidenta Dilma Rousseff viaja amanhã para a África do Sul. Ela vai participar da quinta cúpula do Fórum de Diálogo Índia-Brasil e África do Sul. A presidenta Dilma Rousseff chega à Pretória na África do Sul nesta segunda-feira à tarde. Na terça participa da quinta cúpula IBAS, o Fórum de Diálogo Índia-Brasil e África do Sul. Os três países vão discutir temas de interesse global, como os atuais desafios econômico-financeiros, paz e segurança internacionais e desenvolvimento sustentável já no contexto da preparação da Rio Mais 20. A quinta cúpula IBAS vai examinar ainda os avanços da cooperação prestada pelo Fundo IBAS para alívio da fome e da pobreza de países que apresentam situações de miséria. E é importante lembrar que o fluxo comercial entre os países do IBAS quadruplicou de 2003 a 2010. Saltou de 4 bilhões e 300 milhões de dólares para 16 bilhões de dólares. Ainda na África, a presidenta Dilma cumpre a agenda em Moçambique e Angola. 15 embaixadas do continente africano participam da exposição Expressões Africanas em comemoração ao Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes. Expressões Africanas reúne obras de artistas de Angola, Quênia, Botsuana, Egito, ao todo de 15 países da África. É uma iniciativa da Fundação Cultural Palmares em comemoração ao Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes. As peças da exposição foram escolhidas pelo significado para cada uma das sociedades que representam. Além do aspecto primitivo, a ideia é defender um novo olhar para essa arte, que mostre que a África não é uma referência somente para os africanos, uma vez que contribuiu para a formação da identidade de vários países. E começa na próxima segunda-feira a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O ministro Aloysio Mercadante falou sobre a importância da iniciativa durante o programa Bom Dia Ministro. O tema deste ano é mudanças climáticas, desastres naturais e prevenção de risco. Nós precisamos que a nossa juventude se motive para ser um cientista, para ser um profissional, um pesquisador, para ajudar a sociedade a resolver os seus problemas, para melhorar a vida de todos. Essa aspiração é que nós queremos motivar com essa semana. Olhar para a ciência, para o estudo. Quer dizer, quem estuda na vida escolhe o que vai ser depois. Quem não estuda é escolhido ou não. O ministro disse também que na próxima segunda-feira estará no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, para iniciar o levantamento sobre a qualidade da água no Brasil. A iniciativa faz parte do Ano Internacional da Química, instituído pela ONU, e faz parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E nós vamos iniciar uma coleta da qualidade da água. Nós distribuímos 25 mil kits para analisar a qualidade da água no Brasil. Nós vamos ver o pH da água, a acidez da água, quer dizer, o nível de contaminação da água. E isso vai ser feito em todo o território brasileiro, pelas escolas públicas, através da Semana de Ciência e Tecnologia. Esse levantamento vai para um portal no Brasil, até o final do ano, e vai para um portal do mundo, porque esse ano é o Ano Internacional da Química, definido pela ONU. Nós queremos... esse levantamento vai ser feito no mundo inteiro, e num único portal nós vamos ter uma visão de como é que está a água, as fontes de água no planeta. As donas de casa sem renda própria, que quiserem ter acesso a aposentadorias, auxílios e pensões, tem a testa segunda-feira, dia 17, para pagar a primeira parcela da contribuição ao INSS. A alíquota é de R$ 27,25, equivalente a 5% do salário mínimo. Para mais informações, basta ligar para a Central de Atendimento 135 ou acessar o site do Ministério da Previdência. Com a contribuição, as donas de casa passam a ter direitos a benefícios da Previdência Social, como salário e maternidade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e pensão para a família em caso de morte. Poderá ainda receber aposentadoria por idade se completar 60 anos e tiver pelo menos 15 anos de contribuição. A seguir, já estão abertas as inscrições deste ano para o programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. E mais de mil estudantes participam neste fim de semana da fase final da Olimpíada Brasileira de Matemática. Estimulo os alunos do Brasil inteiro a estudarem e a competirem nesse meio acadêmico. Fatos e episódios importantes da história da população negra podem ser conferidos no portal da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O objetivo é dar visibilidade e promover o reconhecimento de personalidades negras e de fatos que contribuíram para a formação da sociedade. Estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Para este ano, o Ministério incluiu a categoria Atleta de Base para esportistas entre 14 e 19 anos e dividiu em duas etapas o procedimento de concessão de bolsas. A primeira para esportes dos programas Olímpico e Parolímpico e a segunda para outras modalidades. Os detalhes estão na internet. O Ministério das Relações Exteriores, a Fundação Alexandre de Gusmão e a Academia Brasileira de Letras lançam um concurso de redação Barão do Rio Branco 100 anos. A iniciativa faz parte das comemorações do primeiro centenário da morte do Barão do Rio Branco, que será em 10 de fevereiro de 2012. O concurso é voltado para estudantes do ensino médio e busca avaliar a capacidade de escrita e de conhecimento sobre a vida e a obra do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de novembro e a data limite para a entrega das redações é o dia 10 de março. Os 10 melhores textos vão ser premiados e os vencedores vão receber R$ 2 mil cada um. O edital do concurso está disponível nos sites do Itamaraty, da Fundação Alexandre de Gusmão e da Academia Brasileira de Letras. Descobrir jovens talentos. Este é um dos objetivos da Olimpíada Brasileira de Matemática. A terceira fase começou hoje e a competição envolve a participação de professores e alunos das redes pública e particular de todo o país. Ser bom de raciocínio, dedicado aos estudos e ter habilidade com cálculos. Mais de 300 mil alunos em todo o país acreditam ter essas qualidades e estão participando da Olimpíada Brasileira de Matemática. São estudantes dos ensinos fundamental, médio e universitário. Para eles, resolver equações e outras questões que ainda assustam muita gente não é problema, mas pura diversão. Tanto que trocaram quatro horas e meia de uma tarde de passeios e lazer pela prova de matemática. Quem chegou até aqui já passou pelas primeira e segunda fases. Em Brasília, 60 alunos estão na terceira e última fase. Eu acho muito importante para o desenvolvimento da educação do país. Desenvolve o raciocínio. Estimulo os alunos do Brasil inteiro a estudarem e a competirem nesse meio acadêmico. Pais que acompanham os estudos dos filhos de perto aprovam a realização desse tipo de Olimpíada. Não é só a premiação, é mais o treinamento, a aprendizagem de matemática que está mais em jogo. A Olimpíada, desde a sua instituição, nós estamos na 33ª fase, 33º ano, na verdade, são 33 anos no Brasil, ela busca garimpar talentos matemáticos. Então, são alunos que se descobrem no conhecimento matemático e têm um nível muito bom de conhecimento. A cada ano, o nível de dificuldade aumenta um pouco e o interesse aumenta também. Então, o que é interessante é que os alunos não fogem disso. Os desafios requerem que os alunos venham cada vez mais atrás de questões e eles querem isso. Acompanhe agora as notícias do governo federal que marcaram a semana. O nível de emprego na indústria brasileira registrou alta de 0,4% em agosto. Os números são da pesquisa industrial mensal divulgada pelo IBGE. E o comércio varejista, que vende diretamente para o consumidor, desacelerou no mesmo mês. O volume de vendas caiu 0,4% em relação a julho, mas o resultado é melhor do que no mesmo período de 2010. Os casos de dengue notificados no país entre janeiro e setembro deste ano caíram 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Gestores, trabalhadores e representantes da sociedade civil participaram em Brasília da Conferência de Assistência Social do Distrito Federal. As decisões tomadas vão ser levadas para a Conferência Nacional, que acontece em dezembro. Na pauta, os avanços do setor, a valorização dos trabalhadores e a qualificação dos serviços, programas e benefícios. Bibliotecas de todo o país já podem se cadastrar no site da Biblioteca Nacional, para ter apoio financeiro e acesso à modernização dos acervos. A meta do governo é universalizar as bibliotecas no Brasil e ampliar as já existentes. Em Curitiba, a presidenta Dilma Rousseff anunciou R$ 1 bilhão para o metrô da cidade. O investimento faz parte do PAC Mobilidade Urbana. Cerca de 400 mil moradores da capital vão ser beneficiados. Em Porto Alegre, a presidenta anunciou investimentos do PAC Mobilidade Urbana Grandes Cidades. Esta modalidade do PAC dispõe de R$ 18 bilhões para melhorar o sistema de transportes nas cidades brasileiras com mais de 700 mil habitantes. Ainda em Porto Alegre, a presidenta Dilma anunciou mais uma série de iniciativas do Plano Brasil Sem Miséria, para a população extremamente pobre no sul do país. O compromisso já foi assumido por governadores e prefeitos do Nordeste, Sudeste e Norte. O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, foi submetido hoje a uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a retirada de um tumor no cérebro e passa bem. O secretário-executivo, José Carlos Vaz, assume interinamente a pasta. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.